Salve galera do YouTube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo canal. Galerinha, vídeo de hoje eu sei que vocês adoram mano, então eu resolvi trazer Darius, Darius Trump, e eu vim testar uma nova runa e novos itens pra eles, mano, já joguei algumas partidas e está extremamente forte, eu caí contra um Akali, eu já deixei aí na tela pra vocês, beleza, as runas que eu tô usando, e vamos lá, vou começar fazendo Fago galera, eu tô contra um Akali que é um personagem AP, meu Deus do céu, insuportável contra um Darius, Mas eu acredito mano, que só preciso pegar uma skillzinha aqui, pegar a segunda skill e ela já foi, vocês vão ver o poder dessas runas que a gente tem equipado mano, como essa runa é roubada, e como ela comba... Ah não mano, vai vim, errou tudo, tranquilo, tá mec, como ela comba bastante com o combo do Darius até, digamos assim, combo do Darius é o que? Ok, puxou, terceiro skill, pô, você usa 3 skills, ok, e essa runa, a cada 3 skills, a gente tá dando tipo um choque no maluco, ou seja, dá mais dano, a Akali já não tem mais incendiar, também agora não tem flash, vocês viram, é 3 skills, desce o raio nela, 3 skills, desce o raio nela, 3 skills, desce o raio nela, e a gente só somando mais dano, beleza? Vou fazer de first item apenas o fago, beleza? E em seguida, meu parceiro, vocês vão ver como é que se derrete um personagem rapidão na partida. Agora galera, que a gente fechou o fago, já estamos ruchando o que? Iomos mano, ué Lusca, por que mano? Iomos vale dar vantagem pra você voltar pra base, então voltar pra lag, vale dar vantagem que ela tem penetração de armadura, dano, e também uma vantagem de movimentação na hora de gancar, e dar suporte ao time pra você chegar mais rápido, então é um item extremamente bom, na minha opinião, quem não quiser usar, já fica aqui atrás de vocês. Minha Akali sumiu daqui, vai pelo rio, sei que a gente se encontra Akali, eu queria te encontrar pra gente tomar um cafezinho, curtir um forró, tá aqui não, tá aqui não rapaz, Akali foi embora, não quis ter seu forrózinho comigo, eu fiquei até triste mano, fiquei até triste. Acho que esse gank errado dela, fez ela perder a vantagem de farm que ela tava, mas não é nada preocupante mano, vantagem de farm pra um Akali que, com a skillzinha, recupera tudo ó, no ouro eu tô ganhando, ela tá sem item, ela ainda vai base, meu time vai dar uma calma ali pro dragon, provavelmente. E a Akali, tu não vem não minha filha, apareceu a ult, cortou na hora, meu deus mano, era a ult que pegava o kill, e ela deu a terceira ult dela também, jogou bem, vamos lá. Bom, morremos aqui pra Akali naquela sua trocação cracuda, mas acontece né, ela tá ali guardando, achando que eu não tinha visão dela, vai tentar passar por aqui, aí a gente já puxa, dá um skill, e na terceira você já viu o danozinho do raio mano? Três skillzinha de leve, e já vai quase metade da vida dela, e isso que a gente não tá com item fechado, ok, a gente não tá com item fechado, vamos brincando, ó, uma skill deu dano, Opa, meu time precisa de ajuda, tô descendo já aqui ó, tem um Zed na jungle, tava na cara essa jogada do Zed, Levamos um, e levamos dois galera, tranquilão, Zed, me deu esse pezinho aí, foi vantagem totalmente mano, a vantagem que a Akali tinha pra mim já foi embora, o time deles fez dragão, E meu time tá lá acontecendo, não dá pra me descer agora, não dá pra fazer muita coisa, a Akali vai voltar pra cá, então o que eu vou fazer, pegar a primeira barricata e correr pra base Iomus fechada, agora a gente vai runchar sinal de esterac, beleza? Ó, tamo de fago, Iomus, runchar sinal de esterac e depois terminar a nossa trindade, ok? Lembra bem da sequência, mas é claro que tudo depende de como sua partida tá indo mano, meu top sumiu, também já sinalizo, pra meu time ter uma boa visão aqui, Não ser surpreendido, porque eu tô achando que essa luta vai descer, e eu tô descendo também mano, olha a minha velocidade, pra rotacionar nas lanes aí, Já venho aqui atrás desse Zed, Zedão vai pular ali, mas já pega por aqui que eu não sou menino, Iomus já carregou de novo, Tá lá rolando a treta, meu Deus, foi solado maluco, vai ficar só nessa brincadeirinha aí, eu e o Zed mano, eu vou pra um lado, ele vai pro outro, Ó, o Zed não correu, ele usou tudo, beleza, ele usou tudo, mas deixa de ser um Zed mano, Ainda matei o Zed, ó, correu, jogou benzão agora, pra não tomar meu combo, tomou meu combo? Brigadão, viu como eu saí do Lee mano? Viu como eu saí dessa ult do Lee? Lee acertou a primeira skill, eu já flechei pra trás dele, Cortando totalmente a chance dele de me combar, e me jogar pra frente da Kali pra usar tudo, e assim, acabar me eliminando mano, tá ligado? Luta tá lá embaixo, vou tentar levar minha torre, da base, Levei, agora eu vou meter o pé, minha Iomus tá carregando ainda, então se eu ficar aqui, eu vou ser gancado por dois, Botei o Lee pra correr, vem Lee Se o time não vier, eu vou ser finalizado, então não vou dar kill, vou recuar e vou base Meu time deixou minha torre cair mano, pra ir fazer o dragão, mas acontece né? Cada time que a gente pega A Kali não peita mais meu dano Levamos um pro bolso Levamos dois pro bolso, errei o time da ult, mas o que vale é que a gente já fez mais um double kill, vou voltar a base pra fechar meu item e ficar bem mais forte Se meu time for esperto, ele me dá um help aqui na torre, eles foram espertos, eu só acho né cara? Acredito que eles são mano, acredito que o meu time é esperto Galera, tá tudo pra Lee, eu não tenho skill pra tentar puxar esse Lee e tirar esse Lee do jogo Acredito que essa luta é nossa Tive que sair porque eu tomei 100 DI e tava chegando atristando, ó Sem previsão do mapa mano Botamos pra correr Bom, sumiu Cadê? Sumiu Cadê a Kali? Mano, vocês viram o dano que essa Kali tomou? Brincando, véi Vou tentar ir agora virar lá naquele Zed, mano Porque pelo amor de Deus, tem um personagem que corre no mapa é o Zed Uh, levamos mais um pra casa meu parceiro Levamos o Zedão de graça, agora eu vou base pra fechar nossa trindade Bom galerinha, ó, terceiro item aqui mano, a gente tá fazendo o que? Um malho congelado Ok? Porque toda vez que a gente bater no maluco, não é cutelo mano, é cutelo, é malho congelado mesmo, meu Deus Porque toda vez que a gente bater no maluco, ele vai ficar lento, ou seja, pra Londários isso é ótimo É vantagem pra gente descer o cacete e conseguir usar todas as nossas skills dele até ativar a passiva Então ó, luta tá rolando lá, já farmei aqui, tô descendo Meu time tá brincando de morrer aos poucos Padrãozinho, padronizado Ali correu dali Só corre, só recua mano, só recua, ó Menos um E deram O drag, deu o barão pros caras agora mano, se os caras quiserem ir barão, tá livre Não tem o que fazer esses malucos Vou enxartar um barão Tive que sair Levamos dois Vou tentar voltar lá agora pra luta mano Eu saí porque tava o time todo do cara Se for nela eu puxo Vacilou com essa ulti, minha amiguinha Minha amiguinha, essa ulti aí foi futorta Que ulti torta Mas acontece Então, nove barra dois pra vocês verem mano Olha a regeneração de vida que não está A gente tá muito forte nessa partida O time vai descer pro dragon Vou puxar aqui rapidão Tentar botar pelo menos mais uma pressão Na rota Antes de ir pra lá Nove barra dois Meu time tá brincando de morrer mano Eles fazem fila Em vez de lutar todo mundo de uma vez só Faz fila Ah, eu vou primeiro Ah não mano Vai pra onde você Vai pra onde você O cara roubou mano O cara roubou Vocês viram que eu fui o time O maluco saiu da rede A ulti vai no outro Eu odeio quando isso acontece galera Eu odeio mano A gente tá brabão já nessa partida Levamos tudo Fizemos doble kill ali Só que não era o que eu queria Era pra mim ficar brincando ali com a ulti mano Tirei três Porém A ulti não foi no carinha que tava com menos vida Ele conseguiu correr Agora que a gente já fez malho congelado Podemos finalizar com o anjo guardião Beleza mano Vocês tão vendo o dano que a gente tá dando Brincando velho Brincando Ok É bater o maluco some Depois que eu fizer anjo guardião É imortal Querem matar minha MF Não vou deixar o maluco matar minha MF Assim de graça né mano Uh Utiliza Doble kill Vai pra algum lugar Acho que não Ah mentira demais Pegamos mais um doble Tem um zedão aqui brincando Ih rapaz Ninguém para nós Ninguém para nós mais não meu parceiro Ninguém para mais Eu não sei porque a Tristanda não morreu ali Ó galera Vamos tartar aqui esse barão Vou deixar meu time batendo Enquanto isso eu seguro todo mundo Longe da luta Tá aqui o racão Vou pra cima sem pena mano Tô com o complexo mesmo Complexo de imortal Fica por aqui Mandar meu time atacar o Baron Ataca lá que eu te protejo mano Meu Deus O time é muito burro Chego lá o zedão Tá tiltado Quer matar a Diana a qualquer custo Eu vou por aqui Tranquilão Sumiu Cadê o zedão Cadê Enquanto isso Enquanto meu time starta lá Eu vou só segurar aqui Fazendo a contenção De quem vier vai morrer mano O time deles foi pro dragão Ancião Provavelmente O time fez Baron E como eu falei Roubei Ah não mano Achei que era o maluco Era o outro Meu Deus do céu Errei feia a saúde Mas ainda roubei O dragão O dragão ancião Infernal E meu parceiro Taize Taize A galera se rendeu E agora é só correr pro abraço Viram aí Combinação perfeita De itens Pra Darius Gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir A gente até aqui Tchau tchau E até a próxima Tchau 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 Amém.